É, atrações também, Dodora Cardoso e Jani Mel, você não pode perder. Caromena Alves, irmã de Dona Terezinha, você quer escrever? A avó de Vandinho, Arthur e seu tio Beto, todos do Panatis, Marcelo da Pãe Dourado, melhor pãe do Panatis. Quem mais? Tá terminando, Jackson. Beijo para Júlia Sampaio, Letícia Sampaio de Macaíba, Túlio e Heitor, os gêmeos de Macaíba, Rebeca, filha de Paraíba Autocentra e acabou. E Martins voltou de férias, todo mundo morrendo de saudade dele. Até que fim, Martins, sem você aqui não era a mesma coisa, era bem melhor. Um jovem assaltante foi preso depois de tentar assaltar uma loja no Pachussaro. O detalhe é que a mãe do Caba é cliente da loja. Você vê agora, Eduardo. Foi a segunda tentativa de assalto de Amizaday Ferreira da Silva Neto. Estava precisando de dinheiro lá, aí a gente pegou e foi. Aí só que eu fiquei do lado de fora, o cara lá que anunciou o assalto. Quem é o cara lá? Isso aí eu só vou falar para o delegado mesmo, não vou falar para a imprensa não. Certo. Você sabia que a loja que você foi assaltar era de um conhecido seu? Mas não sabia não, viu? Aí depois eu conheci ele lá, o dono. Você ainda falou com ele? Falei com ele ainda. Nesse momento aí você sabia que ele já lhe conhecia? Não, até que ele não tirou o capacete, mas depois eu reconheci ele. Aí você viu que a situação era mais complicada? Foi. Sua mãe já contava com isso? Sabia que você estava assaltando ali na região? Não, minha mãe está a mais que sofre nessas horas. Decepcionada? Decepcionada. E você deu cobertura para o seu compasso ele fugir? Rapaz, a gente saiu para fora, ele me pegou e depois não viu mais ele não. O que vocês levaram lá da loja? Na hora ele me mostrou só o celular e 22 reais. Aí já disseram que foi 100 reais. Aí já eu não sei nem, só sei que foi 22 reais que ele me mostrou. Você estava assaltando aí outras casas e outras lojas ali? Primeira vez agora, pô. Foi a tua primeira vez? Não. Teve uma vez que a gente tentou, mas a polícia pegou logo. A gente não foi, não... Ou seja, vocês não dão sorte nem para assaltar. É isso? Cara, isso aí eu não vou responder não. O jovem de 20 anos, mais uma vez, terminou na delegacia de plantão da Zona Norte. Ele assaltou com um comparsa a loja de brinquedos de Sandra, no Pajussara, utilizando esta arma de brinquedo. Chegaram friamente os dois, entraram como se fosse cliente, pegaram na mercadoria de 30 reais, perguntaram o preço de 30 reais. Ele disse... Aí eu disse, mas tem outros mais em conta, vamos dar uma olhada. Ele disse, não. Tem troco para 100 reais, para os 30? Eu disse, não tem. Que no momento eu achava que não tinha mesmo. Aí minha irmã disse, não. Tem. Aí ele fez, após passa agora o dinheiro, que é um assalto. Passa o dinheiro todinho, vi um celular, pedi o meu celular. Ainda queria que a gente desse mais coisas que a gente não tinha, ameaçou. E todo o tempo com a arma apontada para mim, irmão. A Misa Day ficou ao lado de fora, dando cobertura. E até cumprimentou o marido da comerciante que estava sendo assaltada. O que o inexperiente assaltante não contava, era ser reconhecido. Eu cheguei do trabalho, aí quando eu desci da moto, aí ele estava na calçada. Aí eu disse, boa noite, tudo bom? Ele disse, tudo bom. Aí... Estava vindo do assalto nesse momento? Não, ele estava dando proteção, o outro, dentro da loja. Aí quando ele, o outro saiu correndo, me disse, corre que é um assalto. Não, não deixa ele ir, que eu sei onde ele mora. Aí quando acalmou mais, o filhão na casa dele, pediu para ele sair, ele saiu. Eu disse, não, não vai para mim não, eu vou devolver tudo. Aí a gente está tentando localizar o rapaz para devolver, não quero prejudicar ele em nada, entendeu? Considerar só a mãe dele também. Ficou triste porque o mundo é muito pequeno, né? Ele achava que ele não morava naquela casa, quando viu, até agora ele também ficou surpreso com isso. Inclusive a mãe dele é cliente da loja da sua esposa. É, cliente da nossa loja. A esposa dele também é cliente da gente, então a gente ficou muito triste por ele, né? As vítimas foram até a casa do mais novo bandido. Os moradores seguraram o jovem até a chegada da polícia. Na delegacia, ele se mostrou bem à vontade e até mandou um abraço para o ídolo. E aí papinho, um abraço para você aí, viu? Muito sucesso. Valeu. É um cínico, viu, amiz Adai? Você é um cínico. O sucesso eu agradeço, tá? Agora, bicho, é a segunda vez que tu tenta fazer um assalto e dá errado. É o que você fala. A sua mãe, como você disse, é quem mais sofre. É. É. A mãe de qualquer camarada que faz o que não presta é quem sofre. Cai fora dessa, em quanto tempo, tem 19 anos de idade, 20 anos de idade. Um nome e um rosto conhecido. Um nome que não é todo mundo. Não se tem outro nome igual o teu, eu acho que em canto nenhum do mundo. A Misa Adai. Não se tem. Aí o camarada, podendo trabalhar no Lava Jato, trabalhar no Mercadinho, fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, para ajudar a tua mãe. Aí tu vai dar um desgosto desse. Vai assaltar a pobre de uma mulher que tem uma lojinha de brinquedo lá no Pajussara, cara. Faça isso não. Você vai se torar. Tu teve sorte de não ter alguém armado dentro da loja. Aí, quem sabe, tu estaria aparecendo aqui, mas não com esse sorriso aí, mandando abraço para o papinha. E sim, a tua mãe, a pobre da tua mãe chorando, com você caído com os tiros na cabeça. Infelizmente. Cai fora, bicho. Cai fora. Dois adolescentes surgiram do Ciade e da Zona Borgue depois de cavar o túnel no ar. O túnel, escavado dentro de um dos dormitórios, tem menos de dois metros de extensão e dá acesso ao pátio dos fundos do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Infrator, na Zona Norte. Depois que os dois jovens passaram pelo buraco, eles pularam um muro, utilizando esta grade como escada. A fuga aconteceu por volta das sete e meia da noite do domingo. Eles fazem tumulto, batem grade para dar oportunidade para os outros. Como eles estavam bem inquietos no domingo, e aí foi feita revista, e antes de chegar no outro quarto, foi detectada essa fuga. Enquanto a dupla viabilizava a fuga, os outros jovens dos dormitórios vizinhos realizavam verdadeiras depredações. Todo esse material foi extraído dos dormitórios. Aqui as ferragens que eles tiraram dos bancos de concreto que foram quebrados, pedras, escovas de dente amoladas, tudo isso para viabilizar uma nova fuga ou quem sabe promover até mesmo uma rebelião. Além da fuga, houve também depredação nos outros dormitórios. Não foi só lá no dormitório onde eles cavaram o túnel, nos outros também ficaram bastante danificados. Sim, eles já vêm fazendo isso ao longo do tempo. E como a gente não tem manutenção sistemática, cada dia vai dificultando mais o nosso serviço. Nós estamos aqui desde outubro, e aí a gente pede, pede, mas está difícil o sistema, né? E aí cada dia, cada fuga abortada, fica o dano, né? E aí se não tem essa manutenção, aí fica difícil. Instalado há dez meses no prédio onde funcionava o Seduc Feminino, o SEAD contava com 13 internos antes desta fuga. Os jovens que conseguiram escapar tinham 17 e 18 anos e cumpriam internação por assalto à mão armada. Até agora, nenhum dos dois foi recapturado. Ó, eu digo muito que esses SEADs, esses centros de recuperação de menor, que nunca recupera nenhum, essa é a realidade, nem vai recuperar. E os caras passam 24 horas maquinando coisa ruim para fazer. Os caras estavam com as escovas de dente tudo amolada. Você sabia que uma escova de dente daquela amolada na ponta dá para matar uma pessoa, dependendo da intensidade, da porrada que deram na barriga do cara? Então, sou de acordo com o seguinte, esses caras vão ser apreendidos, não dê mais escova de dente para eles, não. Vão escovar os dentes com a... com a... nos dedos. Já botou isso, quer ver? Você já esqueceu por alguma vez, assim, a escova de dente, pegou a pata? Quem foi que nunca fez isso? Diga aí. Hein? Você o que, hein, Felice? Aí, aí o detalhe também, não dê a parte de dente, não. Dê joar, folha de joar. Ainda existe, tem pedido isso? Folha de joar. Bota folha de joar para os caras escovarem os dentes. É? Você trouxe um boquete, trouxe tudo, Santana do Mato. Ele trouxe, trouxe, que você não compra nada. Criança apreendida, assaltando o ônibus, os detalhes eu trago daqui a pouquinho, que agora eu vou dar uma dica para quem.